E aí pessoal, nesse vídeo vamos fazer uma unboxing dessa bateria extra da marca Samsung com possibilidade de carregamento sem fio. Aqui atrás da embalagem tem algumas informações, eu vou movimentar aqui bem devagar qualquer coisa se vocês quiserem usar o vídeo para ver essas informações. Aqui já mostra logo de cara que tem a possibilidade de você usar o carregamento sem fio com seu smartwatch, com seu smartphone ou usar o seu smartwatch no carregamento sem fio e o seu telefone por carregamento por cabo. Então é isso, vamos aqui fazer unboxing, os lacros são na parte de cima. Vamos abrir aqui, beleza. Esse modelo aqui é a primeira vez que eu compro, então para mim é novidade, mas já existe no mercado há um bom tempo. Aqui tem um guia rápido, como qualquer produto Samsung. Aqui em cima temos um pequeno cabo USB tipo A e tipo C. Temos mais nada ali dentro. E aqui a bateria extra. Vamos tirar aqui do plástico. Olha, é bem bacana, hein. Fast Charge, então é um carregamento um pouco mais rápido. É uma bateria de 10.000 amperes. Então vai dar para carregar talvez uma vez e meia um smartphone com a capacidade de bateria grande. E o relógio e até eu acho que outros acessórios dá para carregar muitas vezes. Eu tenho aqui, ó, os outros modelos de carregador, só que sem essa parte de carregamento sem fio. Então para nós comparar aqui o tamanho, ó, ela é um pouco maior. Como vocês podem ver. E a grossura parece ser bem parecida. O que muda é mais ou menos essa parte aqui da base. Vamos testar aqui. Eu estou com o relógio aqui e o fone. Vamos testar. Vamos ver se tem bateria, ó. Parece que está baixa a bateria. Então eu não sei se vai carregar, mas vamos testar. Primeiramente aqui com o fone Galaxy Buds Pro. Vamos colocar aqui para ver se dá algum sinal. E já deu um sinal, ó, no carregador. E lá na caixinha do fone. Então deve funcionar assim. Para carregamento dos fones sem fio. Vamos ver aqui o SmartWatch ou Galaxy Watch 3. Vamos colocar aqui em cima. E como vocês podem ver, ligou aqui a luzinha. E lá já está carregando. Vamos testar também agora o smartphone. Estou aqui com o Galaxy Note 20 Ultra. Vamos colocar aqui assim. Mesma coisa, ó. Já está carregando. É, funciona muito bem, pessoal. Daí aqui, ó. Para vocês ter uma base. Dá para nós colocar o cabo USB tipo A. Aqui. Porque aqui é onde tem saída de energia, pessoal. Esse outro USB C seria a entrada de energia. Seria para carregar essa bateria extra. Então ela não sai energia por aqui. Até que eu sei. Eu vou dar uma olhadinha no manual. Pois aqueles dois modelos aqui, ó. Essas duas USBs A servem só para saída de energia. E essa aqui para a entrada. O botãozinho para verificar a quantidade de energia. Como aqui também é, ó. Agora vamos testar aqui. Carregando o smartphone e o USB. Beleza. E agora vamos colocar aqui. Primeiramente o relógio. Vamos colocar certinho aqui. Achei não, também não dá, né. Eu acho que pela base está com a bateria baixa. Talvez não carregue os dois simultaneamente, ó. Então é um de cada vez, talvez. Vamos ver aqui com o fone. Depois eu vou testar novamente com ela carregada. E daí eu comento com vocês nos comentários. Então, deixe seu like se curtiu. Qualquer dúvida deixe nos comentários. E se puder se inscrever para fortalecer o canal. É isso aí. Falou pessoal. E aí E aí